E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês, mais um vídeo da nossa série 100 FC Points de primeiro dono, começando mais um dia aqui na vida de nós EAFCzeiros, fifeiros né, pelo amor do santo Deus, e a gente tem 78 packs na loja, já fizemos o farm de bronze, prata e ouro lá pelo Palituz, e a gente vai começar a abrir os packs e montar os DMS que são mais específicos né, DMA de duplo 86+, player pick, então a gente tem bastante pack pra abrir, tem pack de reposição, tem pack 577+, que a gente vem fazendo quase todos os melhorias de criação, a gente vem fazendo uns 50 por dia, eu acho que a gente vai terminar no episódio de amanhã os melhorias de criação, no último dia que os torts da La Liga estiverem nos packs tá, pra ver se a gente tira alguma coisa legal da La Liga, então, e tem muitos packs premium da La Liga que a gente também vai ter que abrir amanhã, esses packs estão até escondendo os packs 577+, tá, então esses packs premium vão ter que ser obrigatoriamente abertos até amanhã, sexta-feira, para que pegue ainda os torts da La Liga e La Liga Mulher nos packs. A gente abriu alguns packs aqui, 577+, e rodou as dupes no melhoria premium e tal, na esperança de farmar uns 8.3, 8.4 que a gente tá precisando, mas a verdade é que os packs só vem duplicada de 79, 80 e 81. Vamos então resgatar as recompensas do Rivals, como a gente não tá precisando de coins igual semana passada, eu vou optar dessa vez pela opção 2, vou acreditar no coração das cartas e pegar a opção que tem mais packs inegociáveis, beleza? E vamos aqui começar pelo player pick, bora, o que a gente vai tirar no player pick vermelho? Patrick Guidiaro, bom, a gente já tem a Patrick Azul, a Vigors Azul, o Vivian Azul, o Soboslá a gente deve ter mandado em DME, o Miguel a gente tem. Então assim, eu vou pegar o maior over, porque, né, nenhum desses jogadores me interessa. Uma pena que a Patry não encaixe lá na evolução de carta vermelha, porque limita a 93, né? Mas de qualquer maneira, compensa escolher a carta dela, tá escolhida então. E vamos começar aqui o pack opening, chat. É, os packs não aparecem, tá vendo? Os packs não aparecem, chat. É o que a gente falou, eles jogam os packs do Rivals pra trás dos packs do melhoria de criação e pra trás dos packs do melhoria premium. Então, a gente vai ter que abrir lá pelo web app, porque tem 84 packs, não vai aparecer tão cedo esses packs aqui. Infelizmente, YouTube, temos que abrir pelo web app por razões que estão fora do nosso controle. Então, vamos começar pelos 487 mais aqui do Division Rivals. O primeiro deles é Alisson, Rodri, Modric e Kubel. Beleza? Vamos pro segundo, então? Literalmente, quatro tots no pack, porém três a gente já tem. Então, esses três vão ter que virar pack de 51 jogadores, porque não tem DME que a gente queira fazer. Então, eu vou mandar os três. Bom, são 2,90 e 1,91 também, né? Então, a gente manda os três lá na troca de 51 jogadores. Vamos agora pro 7,85 mais. Veio mais uma dupe da Comete e uma dupe do Kubel e mais bastante carta ouro. Então, mais uma troca de 8,9 e uma troca de 8,7. Mais um 7,85 mais? A gente queria ele pra testar. Que que é isso, chat? Era um dos que a gente queria. Vamos, chat. Dá pra testar o homem no lugar do Zobrota, hein? Caramba. Puta, ele nem vale um absurdo. Ele é bom, né? Eu queria muito ele pelo primeiro dono. Quanto que o Cancelo é? Ele é o quê? Uns 300 mil, mais ou menos, né? Mas, puta, que imitada, chat. Gê, gê. Tô muito feliz com esse Cancelo. E o Nico e o Modric vão em trocas. Vamos abrir agora esse pack de 100 mil jumbo de jogadores raros? Tá, veio 84. Aí tem... Ah, não. Vem um 87, o Modric. Oito quatro, oito quatro, oito dois. Então, a gente manda o Modric na troca e a gente vê o que a gente faz com o 83. Dois oito cinco, três oito quatro e o resto do 83. Opa! Mais um pack de 100 mil aqui, então, pelo web app Paletus. Dá-lhe oito quatro. Vamos mandar tudo isso aqui para o clube. E todas essas dupes aqui, a gente vai trocar todos os negociáveis, né? Vai mandar os negociáveis para a lista de transferências. E aí sobrou esses caras para a gente fazer uma melhoria premium. Pack agora de 50 mil, que também não está aparecendo lá. somente 84 para baixo e o Troner, ele é negociável, certo? Então, a gente manda ele para a lista de transferências. Show! E a gente abre o outro aqui, que é o Rare. Rare Player Spec. Boa! Mais um aqui. O Trent 86 duplicada. Então, a gente troca isso aqui também. Ah, não. Tudo é inegociável, beleza. Então, a gente vai mandar o Trent numa troca de 86. A gente conseguiu, com muito custo, fazer os três duplo 86 mais, né? Combinando até 87, tá? Usamos tudo 87, 86, 85, 84, 83, 82 e já tem, né? Já está liso o clube dessas cartas, porque é muito difícil de você conseguir repor. Aí a gente vai conseguir abrir esses packs aqui pelo console, porque eles aparecem na esquerda. Diferente dos packs do Rivals que a gente precisou abrir pelo web app com Paletus. Então, vamos abrir o primeiro aqui dos duplo 86 mais e ver se vai ter mitada. Bora! Já tivemos uma mitada absurda com o Cancelo hoje. Estou muito feliz. Veio o 86 ali sempre de cobrança, né? De pedágio. E o que vem junto com o Rafael Leão, chatinho? O Oblak, ele é 88. Eu acho que o Oblak é uma dupe inegociável. É, ele é uma dupe inegociável, sim, que vai virar uma troca. É óbvio que o packweight dele Tots não vai ser o mesmo packweight dele Ouro, né? Mas acho que ele vai vir Tots, sim. Vai pro clube aqui o Oblak, então, que deixou de ser dupe depois de virar uma troca. Mais um duplo 86 mais? Bora! Não é azul. O de sempre, o 86 de pedágio, que vai ser a Jirelli. Ela é quem? E a Renar, beleza. A Renar eu acho que a gente não tem, mas não tenho certeza. Vamos ver. Não, a gente tem. Então, a Renar é negociável. Tá bom, ela vai pra lista, beleza? E aí, Diguinho, bom dia. E o último dos três, duplo 86 mais chatinho. Opa, azul, vamos! Double azul? Tem que ser, né? Lola Galardo e quem? Tá. A Lola e o Miguel, eu acho que os dois são dupe, viu? Ô, xexeu! É, são os dupe dos dupe. A gente abriu um pack de 51 jogadores aqui pelo Companion, pelo web app, YouTube. Veio a Comete Dupe e o Musiala, então, ó. Num pack de troca de 8 ou 9, veio uma 9 e 1, que adivinha? Vai virar 89, pack de troca de 89 de novo. Muito bom. A Blaze é um site de jogos única e exclusivamente para maiores de idade, para maiores de 18 anos, que, se você for jogar, você tem que jogar sempre com responsabilidade, sabendo da chance de ganhar e da chance de perder. E joguem apenas se forem maiores de 18 anos, porque não é permitido jogar se você não for maior de idade. Usando o código PELEGRINO, ou o link que tá na descrição do vídeo, você pode ter um acesso até mil reais de bônus de depósito e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Você pode depositar e retirar seus ganhos por PIX e outros métodos. As retiradas são rápidas. A Blaze também pode ser acessada tanto por computador quanto pelo seu dispositivo móvel, seu celular. E também tem suporte 24 horas em caso de dúvidas. O jogo que eu vou trazer para vocês hoje, uma demonstração, é o Crash 1. Um jogo onde você tem um multiplicador de um foguete que vai subindo. Quanto mais ele sobe, maior o multiplicador. Porém, a qualquer momento ele pode crashar. E se você não retirou seus ganhos antes do Crash, você perde. Então, quanto maior for a subida, maior o retorno potencial, porém maior o risco também. Vou colocar aqui, então, a quantia e vai começar. O foguete vai decolar. O multiplicador tá apresentado na tela. Assim que ele passar de duas vezes, eu vou retirar. 1,9... passou... retirei. Se eu tivesse deixado, poderia ter tido um multiplicador ainda melhor, porque ele ainda não crashou. Porém, preferi retirar e ele crashou em 3,42. Então, todo mundo que não retirou antes desse momento, perdeu os ganhos. E perdeu o valor colocado. Vale lembrar também que aqui embaixo tem um histórico de multiplicadores. Esse foi o nosso, porém, tem outros multiplicadores que não passaram de duas vezes, que ficam com a cor cinza, e os que passaram de duas vezes, que ficam com a cor verde. E que também você pode clicar nesse botão aqui, que vai trazer o histórico completo, com data e horário de todos os multiplicadores, pra ajudar você a entender e ter uma base de como funcionam esses multiplicadores. A gente fez 20 PPs 81+, pra dar suporte, YouTube, aos PlayPic 85+, pra gente tentar tirar 8.2, 8.3, 8.4, tá? E facilitar a montagem. A gente já tem algumas cartas, a gente abriu packs de reposição, eu mostrei pra vocês só o que veio de bom. Então, esses packs aqui dão um bom retorno de 8.3, 8.4 e 8.5. Vai atrasar um pouco a melhoria de criação, mas a gente vai conseguir terminar a melhoria de criação ainda no Tots da LaLiga, com certeza, até amanhã. Então, o farming tá OP, e com o Palitus fica ainda mais OP, beleza? O PlayerPic não tá tão OP, não vem nenhum 85 ainda, é o PlayerPic 8.1 mais triplo, que você manda sete cartas ouro comum e uma carta ouro raro. Mas o importante é, pelo menos, a gente conseguir farmar aquilo que a gente precisa pro PlayerPic. Ô, Samuel, obrigado pelos nove meses! E a gente já deu a cota de sorte hoje, né, YouTube? Vamos combinar? Com o João Cancelo, representando um upgrade pro time, vocês já vão ver ele no time daqui a pouco, como é que ficou o time com ele? Eu já vou adiantar, ele entrou no lugar do Zambrota e nada mudou, mudou só o treinador pra manter o time com 33 de química, mas ele é bem superior ao Zambrota em números, em play styles, em tudo, então tô bem ansioso pra testar ele em game e ver o quão bem ele vai render. E obrigado pelo resub aí, meu parceiro. Tamo fazendo a volta, por enquanto nenhum andador nesses PlayerPics, tá? Vieram acho que 2.85 e o resto 8.4, 8.3 e 8.2. Será que a gente vai fazer 20 pp sem nenhum walkout? Opa! Mais uma, Patrick Guijaro, ainda bem que a gente não resgatou ela ontem, tá vendo? Senão já teria um outro problema, né? A gente vai deixar ela lá no Quixel até ela sair dos packs, porque aí ela não vem de novo, a gente recupera e deixa no clube. A Renar vai virar uma troca de 88, beleza? Já melhorou. Mais um PlayerPick, opa, tá melhorando aqui. Stones, 85, show de bola. Mais um pp aqui, o 83, o de seco. Será que vem o Cross hoje? Será que eles vão mandar o Cross fim de uma era? Ah, Knordorcevich. O Gart 81, acho que é o mais raro desses 81. E os dois últimos pps aqui, chatê. O Erta, 8.2. Bom dia, Arthur, como é que você tá? E o 84, o Lukaku. Aí deu bom, chat. A gente vai montar os pps e... A 88 a gente manda nas trocas. A gente fez, então, os três PlayerPick 85+, e o YouTube teve que comprar uma carta 83 a 900 moedas pra terminar o último. O resto foi tudo primeiro dono. Vamos ver se vai valer a pena, né? A gente mandou até 86. Então tudo que vier de 87 pra cima aqui tá representando um lucro pra nós. Opa! Tá, o Dovibic vai virar mais uma troca de 89 porque a gente não tem onde mandar 91. Então tá virando tudo troca de 89. E a mesma coisa, o Miguel Gutierrez. Então... Bom, eu vou deixar eles aqui pendurados porque deve vir coisa duas da tarde. A gente não tem que abrir pack agora, então eles podem ficar aqui. Mas GG! Pessoal do YouTube! Cancelo tá no time no lugar do Zambrota. Colocamos uma treinadora proata da Premier League. Todo mundo fica com três. E ele é melhor que o Zambrota em tudo. Ele só tem um a menos de ritmo na carta. De resto, ele dá um banho assim no Zambrota. É incomparável. Ele é quatro over a mais também, né? E tem um playstyle plus a mais. Vamos levar esse time no mata-mata, ao mata-mata. E tamo com o Boldão aqui. Boldão, bem-vindo. Manda um salve pro pessoal do YouTube aí, por favor. Salve, galera. Grande abraço pra vocês. Joguem tranquilo. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Bora pras cabeças. Vamos lá, então, pro primeiro jogo do Kill Kill. Tamo 0 barra 0. Se algum mod puder atualizar o comando WL pra mata-mata 0 barra 0, eu agradeço, por favor. E aí, Pabir? Salve. Time do adversário? Nossa. Meu Deus. Conta nova. Xereu mandou cinco reais. Oi, buceta. Oi, buceta. O Xereu chegou, chate. O Xereu que fica mandando a gola da buceta infinita lá. Desculpa, chate. Valeu, obrigado. Valeu, Xereu. Obrigado. Obrigado. E o Vini? Obrigado pelo resub. Opa. Boa. Boa, boa, boa. O cara vacilou na saída de bola. 1x0. O Ronaldão não perdoa, tá? Boa. Boa. Caramba, dois gols em três minutos. Acalmou. Que sorte. Rolfo. Bruxo. Rolfo. Marcou. Cuidado. Vai perder. Boa. Cuidado ele, né? Ele que tem que ter cuidado. Três gols do Ronaldo com dez minutos. Cuidado. Toma. Acho que tá impedido. Não. Quatro. Muito bom. Nossa. Coitado, né? Vai empolgando o ritmo. Vai empolgando o ritmo. Cássio fazendo besteira, né? Isso aqui eu tô respeitando ele, né, gente? Eu entendo que se o time dele fosse um pouco melhor, seria um pouco mais difícil, né, o jogo. Ah. Vai. Boa. Cinco gols do Ronaldo em dezesseis minutos. Bruno Mistri. Ah, foda-se. Mandou. Cinco reais. Bruno, obrigado pela donate. Bom dia, Pelé e Bold. Bom dia. Peguei as quatorze vitórias finalmente. Graças ao conteúdo incrível de vocês. Muito obrigado. Fico feliz, viu, Bruno, que você tenha curtido o conteúdo, que tenha te ajudado. Obrigado pela retribuição aqui no seu Live Pix. E Deus abençoe. Tamo junto. Boa. Boa. Aí a Mia Han fez um, senão o Ronaldo tá cansado já, gente. Já cansou, homem. Pouco fôlego. Ele fez cinco gols em treze minutos, pô. Beleza? Bola aqui no Bruxo. Boa. Boa. Mais uma da Mia Han. Dá um experimentado nos lançamentos do Cancelo, irmão. Tá. Tira esse jogo pra pegar esse... Filho. Boa. Pegou ali a chapada do Havertz. Já vou agradecer aí o resub. O cara acho que largou o controle. Obrigado, Diego, pelos 35 meses. Bom, acho que ele largou o controle. Eu caí, o chat. Boa vitória. 1 barra zero no mata-mata. Ô, chat, a gente... Pessoal do YouTube, a gente pegou rank 4 dessa vez. Não deu pra pegar oito vitórias, muito menos nove. A gente pegou os jogos difíceis. Os três jogos que a gente perdeu. Um, o cara jogava super bem. O outro foi muito vacilo, assim, nosso. E o terceiro, o cara jogava bem também. E foi vacilo, assim. Eu joguei mal pra caralho também. Não joguei tão bem hoje, não. E o Boldão até não conseguiu terminar os jogos conosco, o pessoal do YouTube. Porque o PC dele foi de base. O PC dele tá dando problema desde ontem. Tá desligando, dando tela azul. E aí ele mandou mensagem e falou Pelé, vou sair pra comprar a placa de vídeo nova. Acho que vai precisar. Então, vamos abrir as recompensas aqui do rank 4 mesmo, que é o que nos resta. Aliás, esses packs nem vão aparecer, né, chat? É, não, na verdade, tem isso aqui. Isso aqui tem que ficar no cemitério até o horário do conteúdo, certo? Porque a gente tem que mandar isso em DME. YouTube, antes da gente abrir as recompensas aqui do mata-mata e mais packs, a gente teve que mandar na troca de 8 ou 9 mesmo, os dois que estavam pendurados no cemitério. Filho abandonado mandou... Deu tempo depois do mata-mata, antes das 14, da gente jogar dois jogos. A gente ganhou os dois. Lá na copinha, tá? Aquela copinha que veio com jogos limitados. E a gente fez aqui... Vai ter esse player pick 8.5+, pra gente abrir. Que veio um 8.8 e eu acho que ele é inegociável. Então vai ser mais uma troca. É, o farming tá infinito, chat. Galera, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Pessoal da live, fica aí que a gente vai continuar os trabalhos. Pessoal do vídeo, obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.